O meu dia começa cedo com um pequeno almoço Depois faço o meu treino, primeiro treino planado pelo clube Há coisas que não mudam, aqui a única diferença é que o espaço para todas as ações é o mesmo, a minha casa Até o almoço, normalmente vou passear com o cabo E depois vou ajudar a minha namorada a fazer o almoço Estou a aproveitar estes dias para aprender a cozinhar algumas comidas novas A tarde costumo ver umas séries e falar com a família que está na Croácia Assim se passa mais um dia Para já temos de ficar por casa, mas em breve vamos voltar à normalidade O que é antes? A CIDADE NO BRASIL